O carro dos homens passou, passou pro outro lado, e a sirene tocando, aí você quer saber o que aconteceu, aí a curiosidade aflora, a gente conta pra você agora no Pulseira de Prata, é meu amigo, preste atenção, preste atenção nessa notícia. Pode subir o som, meu querido Ivaí, porque essa notícia é interessante, é interessante, dois, três lagoenses foram presos, por quê? Porque eles eram motoristas de aplicativo? Não, mas como assim? Como assim, não pode mais agora ser motorista de aplicativo? É isso da cadeia? Como é que é o negócio? Não, não. Os motoristas, esses dois motoristas de aplicativo, esses camaradas aí, eles tinham um bico. Será que é errado o bico? Não, eles eram motoristas de aplicativo, mas também tinham outro bico. É! Você, meu amigo, minha amiga, qual que é o bico que você faz? Ah, você limpa uma casa ali, duas vezes por semana? Ah, entendi. Qual que é o bico que você faz? Ah, cuida de um idoso? Ah, entendi. O bico que você... Ah, lava cachorro? Ah, entendi. Não, esse bico é diferente. Esse bico é completamente diferente. Os camaradas, os bonitões, se aproveitavam ali de serem motoristas de aplicativos e faziam a condução, o transporte de um outro produto. Vamos falar com o meu amigo Alfredo Neto, o craque da informação policial. Eu quero saber, Alfredo Neto, que tipo é esse de produto? Será que eles pegavam produtos na feira para levar? Eu já vi, Alfredo Neto, em São Paulo, alguns motoristas que criaram uma espécie de esmalteria ali dentro do carro para vender ali esmalte, coisa para mexer na unha, aqueles alicates lá, lixa de unha. E aproveitam para fazer isso aí. Outros vendem água dentro do carro. Eu quero saber qual o motivo dos bonitões terem ido parar atrás das grades. Conta para a gente, Alfredo Neto. É, Fernando, não era esmalte, não era água, não era nada disso. Era droga. Droga mesmo. 70 quilos de maconha estava dentro de um desses carros. Um transportando entorpecente e o outro suspeito de ser batedor. O caso aconteceu no final da tarde de ontem, quando a PRF realizava fiscalização de rotinas na margem da BR-262, onde esses dois carros, um Kwid e um Logan, estavam estacionados em um posto. Os motoristas conversando. Ambos saíram da conveniência, entraram no carro e saíram juntos. Mas ao ver a viatura da PRF estacionada e os agentes realizando a abordagem dos carros, os mesmos pararam para não ser abordado. Coisa que chamou a atenção dos policiais que foram até o veículo para fazer uma revista, ver o que estava acontecendo de errado. Com o motorista de um dos carros, um homem de 38 anos, foi dada a seguinte versão. O mesmo disse que teria saído de Três Lagoas, ido até Campo Grande, levado um casal que teria sido transportado no carro, estaria voltando vazio para Três Lagoas junto com um colega que também seria motorista de aplicativo e que teria levado uma outra pessoa. Já o rapaz de 31 anos, que estava no outro carro, disse que nunca tinha visto o colega, que não sabia quem que era e que não, ele não tinha ido para Campo Grande. Ele saiu de Três Lagoas, foi até Água Clara levar uma pessoa e estaria retornando. Não tinha nada a ver com a ocorrência. Como a conversa dos dois não batia e a polícia tinha visto os dois conversando dentro do estabelecimento comercial, saindo juntos e parando juntos ao ver a viatura da polícia, foi feita uma revista. Em um dos carros, onde estava um homem de 38 anos, foi encontrado dois fardos com 70 quilos de maconha. A dupla recebeu voz de prisão, foi levada para a delegacia de polícia civil daquela cidade, aonde seguem presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Só que não parou por aí não, Fernando. Agora há pouco, a PRF lá de Água Clara, que está fazendo aí um brilhante trabalho, acabou de recuperar um carro roubado. Carro esse que foi parado em uma abordagem, um veículo Uno de cor vermelha. A ocorrência está sendo lavrada neste momento. Já já temos mais informações no site RCN67JPNews, com todos os detalhes. Mas é a ocorrência que chamou a atenção. Dois transagoenses que faziam serviço de motoristas de aplicativos aqui em Trasagoas, que foram flagrados com 70 quilos de entorpecentes na tarde de ontem, ali em Água Clara. Fernando? Alfredo, só para eu entender, esse Uno vermelho não teria a ver com a ocorrência dos dois motoristas de aplicativo que trafegavam com essa maconha, não, né? Foi apenas mais uma ocorrência lá na cidade de Água Clara, é isso? Isso, mais uma ocorrência. É a comprovação do trabalho árduo da PRF, que em menos de 24 horas aí, duas ocorrências de grande vulto. O tráfico aí, onde dois transagoenses foram presos, e esse carro vermelho, que foi recuperado agora há pouco. Nesse exato momento está sendo feito o boletim de ocorrência dessa recuperação de veículo roubado lá na cidade de Água Clara, Fernando. Obrigado.